Olá, pinça do César Trancês, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o ambiente virtual da Unifax, tá? Que é a Universidade aí de Salvador, que faz parte do Grupo Anima, então da rede de faculdades aí do Grupo Anima, e que tem se expandido muito aí no Nordeste também. E quem me passou o acesso foi o Anderson, muito obrigado, Anderson, lembrando, gente, quem me empresta o acesso aí ganha um brinde de retribuição, tá? Vou estar me enviando, ele me passou dois acessos, duas faculdades a semana, e na Unifax, então, o sistema era outro, eu acho, antes do Grupo Anima, e agora ele faz parte do Grupo Anima, então é o U-Life, que eu já falei aqui em outros vídeos de instituições também do Grupo Anima, tá? Então aqui ele me passou mais informações sobre a metodologia, que eu não tinha ainda, vou estar falando um pouquinho mais aqui pra vocês, então, dessas questões aí de disciplina, de avaliação, de nota, além do ambiente virtual, tá? Quem não conhece o ambiente virtual do U-Life vai ver agora, tá? Mas então, o acesso, primeiramente, são dois portais, tem o portal U-Life, que é onde você realmente tem as horas de estuda, e tem o portal da própria instituição, tá? Tipo, onde tem as coisas a pagar, o boleto, a secretaria, tudo isso aí, tá? Porque o U-Life, ele é o mesmo, então, em todas, né? O acesso lá é o mesmo. Então, se você pega e bota o número de outras instituições, o mesmo portal vai ser, não tem um portal, assim, da Unifax, de um U-Life da Unifax, tá? É o mesmo pra todas. Mas, antes de falar, eu vou deixar de me seguir nas outras redes sociais, que aparecem aqui aí embaixo, e também no início de curtir esse vídeo, por favor, faz uma coisinha aí hoje, aqui embaixo tem um botão, você vai lá e clica, se inscreve no canal, aparece inscrito, e você me dá um bom help aí também, e fica feliz em receber mais vídeos. E vamos lá, então aqui, a primeira página que eu falei, o primeiro portal aqui, que aparece, onde vai ter questão de pagamento, de vídeo documento, histórico escolar, solicitação, tudo isso aqui fica separado nessa parte aqui, que esse aqui é da instituição mesmo, tá? Acho que aí não mistura, então quem for de outro não consegue fazer acesso por aqui, mas aí, quando você clica aqui, acesso a disciplinas U-Life, você abre e tá aí pra o ambiente da U-Life, assim como nas outras instituições do Grupo AIM. É um ambiente que é muito bom, gente, que tá dando super certo, coisa muito boa que a Anima trouxe para as universidades que fazem parte do grupo. Então vamos lá, o que ele me indicou aqui, primeira coisa, é que tem uma questão de super disciplina na metodologia aí do grupo, que é assim, você tem uma mega disciplina de 160 horas, que tá dividida em oito partes menores, que talvez fossem disciplinas em outras universidades, em outras faculdades, mas aqui é tipo uma disciplinona, assim, que integra várias coisas. Então aqui, quando você entra no ambiente, tem aqui, a ambientação, isso aqui não é realmente a disciplina, mas tem aqui, aspectos humanos e socioculturais. Então você clica aqui, então é tipo um módulo, e aqui dentro, conteúdo, você vai ter aqui, foi o que ele falou, tem psicologia organizacional, sociologia organizacional, saúde mental e física, comportamento organizacional, liderança, gestão de pessoas, e na verdade são as aulas aqui. Foi o que ele disse, pra ele fez mais sentido ver isso aqui como uma disciplina. Relações de trabalho aqui, a oitava. Então sempre a disciplina vai ter oito unidades, ok? E aqui você vai vendo, aqui no caso eu acho que o Vzinho é porque ele já fez tudo, né? Então abrindo aqui, gente, eu não lembro. Eu fiz o V, mas não lembro mais desse ambiente, como é que era. Aqui a gente abre, tem calendários e critérios. Ok, aqui, calendários e critérios, role para baixo. E aqui aparecem as datas, então, das avaliações, no caso aqui. Então quando iniciou essa disciplina, né? E daí, aqui, são três atividades. Tem A1, A2, A3, ok? Que compõem a nota. E aí também que ele fez uma explicação, depois a gente vai continuar dando uma olhadinha na atividade, que A1 é uma prova discursiva de uma pergunta, de uma pergunta, e que depois você tem quatro horas para concluir. E ela vale 30 pontos. Daí tem como fazer solicitação de recurso, caso você ache que sua correção não foi bem feita. A2 é uma prova de 15 questões objetivas com questões originais. Ele disse que não tem como colar no branding nem no passeio direto quando você estuda aí na Unifax, tá, gente? Que não tem as respostas, porque são questões originais, sempre novas. Então quem tá acostumado a copiar e colar em outros lugares aqui, não dá. Não adianta ficar procurando, ele falou. E aqui A3, você procurou. A avaliação discursiva que não tem cronômetro, apenas o prazo normal de entrega. Então você tem que fazer um texto, né? E vai entregar. Então não é ali como a metade do tempo, como na questão discursiva, que é uma pergunta, mas que você tem um tempo ali para poder responder ela. E daí isso aqui tudo somado faz a nota. Então 30 pontos para A1, 30 pontos para A2, sem dúvida, e 40 pontos para A3 aqui, somando sem, aí você tem sua nota, tá? Então não é muito difícil de fazer o cálculo no final, ok? A média da Unifax hoje é 7, ok? Era 6, pulou para 7. Então o ânimo aí apertando um pouco aí para a galera. Daí aqui a gente tem introdução. E você pode acessar o conteúdo. Aí então, tipo, em vez de abrir os slides ali dentro, abrir aqui. Então, gente, é um ambiente assim, ó, super funciona, super bonito. A gente sente que realmente a gente está em 2022, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Trigueiro, e vou apresentar para vocês das organizações, organização na sociedade... Então esse aqui é um vídeo de introdução. Não sei se as aulas são assim também. Não sei se isso aqui foi gravado, talvez durante a pandemia, tinha que gravar em casa. Mas aqui você tem os textos, tem como fazer anotações aqui e tal. Tipo aqui, ó, aí pego aqui e quero fazer uma anotação. Não vou fazer uma anotação, né? Oi, Anderson. Dá uma olhacinha aqui. E daí você anota minhas anotações. Pode botar aqui se você gostou, tá? Carinha feliz. A carinha aparece aonde? Só aqui mesmo. Se é uma coisa importante, favorita aqui também. Entendeu? Então, se não gostou, bota a carinha triste. Tem como fazer anotação. Eu achei isso aqui bem legal, gente. Isso aqui não é toda faculdade. Esse negócio de anotação, não. Isso aqui é muito chique. Aqui, então, tem coisa interativa, entendeu? Isso que é legal aqui no Amazon PDF. PDF não tem interação. Aqui não. Tudo ambiente mesmo. HTML aqui. Então, aqui você vai, interage também com o conteúdo. Aqui ele explica as unidades, né? Daí aqui, o mapa, você consegue abrir a imagem maior, entendeu? Não precisa ficar dando zoom no navegador. Ai, a Terra encontrou esse zoom. E daí aqui tem uma conclusãozinha. Então, tipo assim, cada texto, né? Cada aula vai ter isso aqui. Então, vamos lá. Aqui tem um fórum geral de dúvidas. Olha, o Anderson deixou... Não, é outro Anderson, esse aqui. É o doutor. Outra pessoa daqui deixou... Uma questão, né? Então, aqui, psicologia organizacional. Vamos dar uma olhadinha também no conteúdo aqui. Então, é bem legal. Eu não sei, tem muita coisinha aqui, gente. Tem como melhorar até a... O contraste, olha. NURS. Tem um sininho aqui com informações. Nino. Até mudar a cor da aparência. Eu não sei. Eu mudei a aparência dele aqui no negócio. Mas ele escolheu, tá? Tem como escolher o cabelo. Até o avatarzinho aqui tem como mudar. Então, tem muita coisa aqui nesse ambiente. Tem como baixar o PDF da aula aqui, ó, gente. Pra quem não gosta da coisa interativa. Gorda aquela coisa mais antiga do PDF. Quer imprimir, talvez fazer um livro. Nossa! Foi bom botar o PDF. Que deu pra ver quantas páginas faz. 70 páginas aqui, então. Pra o que seria a apostila da disciplina, tá? Então, o que ele falou é que hoje tem muito mais texto do que antes. Ok? Então, o ano é só que aconteceu. É que ele viu uma troca aí. Ele começou no sistema antigo, se não me engano. E daí, agora tá no novo. Então, ele pegou o antigo do Unifax. Aí, aqui, eu não sei se foi necessariamente nesse curso aqui. Aí, aqui, então, tem como baixar o PDF, fazer impressão também. Vocês viram ali todo o conteúdo. Mas lembrando que aqui tem conteúdo que é... Aqui é uma imagem, mas tem conteúdo que é interativo. E nesse ambiente, assim, você consegue também fazer anotações. Mas, às vezes, você quer ler offline, né? Não vai ter internet, vai estar no ônibus, sei lá. E baixar o PDF, acho que é uma boa também. Baixar todos os PDFs. O que a gente guarda... Se acontecer algum BO, o portal ficou fora do ar, você tá sem internet, o que for. Você tá com PDF, ela instalou na memória. Vamos ver aqui, então. Eles hoje estão colocando não só as aulas. Tem muita aula que ainda foi gravação antiga, que foi feita antes, né? Que eram mais longas, as aulas mais recentes. O que ele disse é que elas são mais curtas agora. São vários vídeos curtos também. Mas tem muito mais texto. Oi, meu nome é Susan David. Eu sou psicóloga da Harvard Medical School e autora de Agilidade Emocional. Então, esse vídeo aqui, uma entrevista não é necessariamente uma vídeo-aula. Vamos ver se é uma vídeo-aula aqui dentro. Nossa, tem muita coisa, muito gráfico e tal. Acho que eles deram prioridade pra tudo isso aqui, em vez de gravar o vídeo. Porque esse é o único vídeo aqui dessa disciplina. Nessa disciplina aqui, eu acho que não vi outro vídeo. Vamos ver a outra. Mas dá pra ver que o material é muito rico, assim, gente. Não é todo curso de qualquer faculdade que você vai ter, assim. Não, acho que se for do Anima, vai ser sempre assim, nesse padrão. Aqui é da HSM também. Tô muito contente de estar aqui. Essa parceria com a HSM é uma das coisas que me enche de... Mas não chega a ser vídeo-aula também, não. Mas tem, a gente viu lá no começo da introdução que tinha aqui. Ele me falou que realmente tinha menos. Aqui é interativo esse conteúdo. Ó, quando você vê assim, uma flechinha, você clica. Aqui também o outro da HSM University. E tem até stories, gente, no final. Olha que bacana. Aquele formato de stories do Google, pra quem não conhece. Ai, tem próximo tópico aqui. Mas próximo tópico aqui a gente já pula pra... Ah, não. Aqui caiu nossa referência pra bibliográfica só. Ok, mas pode ser que tenha mais páginas aqui. Você tem como verificar isso aqui, ó. Tópico 1, tópico 2. Ok, pessoal. Daí aqui no cantinho, só pra vocês verem, tem o acesso em Libras aqui. Que vai baixar. E eu queria ver com onde é que a gente entra em contato com a tutoria. Eu acho que não é aqui dentro do livro mesmo. Olha lá, em Libras, gente. Bonequinho falando e tal. Então tem como você ver aqui com as asas em Libras. Se tiver algum vídeo, né. E daí aqui, se a gente voltar pra disciplina. Você tem aqui material... Eu quero ver a tutoria. Tem o fórum, o fórum com o tutor. Acho que deve ser por aqui. Talvez você já possa... Ah, tem aqui, ó. Tem o bonequinho. E esse aqui é o atendente virtual. Então, provavelmente, se tiver alguma questão também, que você pode conversar com ele e já passar. Mas tem um fórum pra você colocar suas dúvidas também. Aqui que a tutoria responde, né. Como vocês viram, a primeira mensagem foi do tutor, que eu mostrei antes. Material complementar fica aqui, então. Tipo, PDFs, slides aqui, talvez de aula e tal. Tá tudo aqui também. As avaliações que você for fazendo aí dentro dessa disciplina. Fica tudo aqui também. Avaliações e notas, tá. Então aqui ele teve já 100% de acerto. 100% de acerto. Aqui foi 67 na A2. Nota 1, média. Vai estar tudo aqui. E tem um calendário aqui de novo de aulas, tá. Porque tem aula, assim, tem aula online. Tem aula ao vivo com o tutor. Não sei exatamente onde aqui que ele veria isso aqui no conteúdo. Mas ele falou que tem. Talvez você receba um link e tal. Aqui eu não estou vendo. Mas tem aula ao vivo com o tutor. Pedro, que foi a informação que eu recebi. Aqui já passou o prazo, talvez. Avaliação, avaliação, avaliação. Enfim. Daí aqui do lado, né? A gente pode dar uma olhadinha ainda. Então tudo estava aqui, ó, gente. Conteio do material, versões, calendário, tudo aqui. Mas você pode vir aqui e pegar o calendário de tudo, né? Que você vai ter aí. Não só dessa disciplina. Mas aqui, tipo, como ela só tem ela na vez aqui. Vou ligar a ela. Não, também, a gente não entrou em 93 ainda pra ver. Mas aqui tem tudo, ó. Tem desde junho, acho que foi quando ele entrou, talvez. Atividades avaliativas aqui. Você fica tudo aqui. Então todas as atividades que você tem que fazer aqui. Não sei se o fórum vale nota. Ele não me indicou isso. Aqui, material complementar. Daí vai ser material complementar de todas. Mas tem como selecionar só uma disciplina aqui. Desenho de apresentação. Não tem nada de desenho de apresentação. Desenho de apresentação. Desenho de apresentação. Desenho de apresentação. Ah, aí. Minhas enquetes. Política de bolsas. As disciplinas. Tá aqui também a lista delas. Minhas disciplinas. Tá aqui. E tem as bibliotecas. Tem avisos aqui também em comunicação. Avisos. Notificações. Ok? Então tudo aqui você recebe. Sua caixa de entradas. Mensagens enviadas. Aqui é o Gmail do YouLife. E aqui as bibliotecas online. Então tem biblioteca. Ih, vamos ver se funciona. Nem toda faculdade esse negócio funciona quando vai pular. Aqui é da Ebsco. Mas a da Persson aqui que é bem conhecida. Muita faculdade tem. É biblioteca virtual. Tem que fazer o login aqui primeiro. Tem a do Senac também, tá? É direto. Ok? Tem a integrada. Aí tem aqui coleção ABNT. Minha biblioteca. Que é aquela minha biblioteca. Então lá daqui. Deixa eu abrir. Essa daqui. E a minha biblioteca também tá aqui. Eu tenho que fazer o login. E aqui ainda tem vida e carreira, gente. Dicas do mundo. Nossa. E conteúdos exclusivos que é da HSM Experience que a gente tava vendo. E playlist. Anima. A playlist da Anima. São páginas externas, tá? Olha, tem todo um negócio aqui pra você poder tá fazendo busca de emprego e tal. O suporte também é isso aí na minha vida e carreira. Olha, aqui tem conteúdo também de vida e carreira do YouTube aqui. Legal. Do Anima Educação. Tá? E não deixe. Não dá uma olhadinha também no canal aí do Anima Educação. 45 mil inscritos já. Ok, pessoal. Mas esse aí é o ambiente do YouLive. Que é super completo. Então, espero aí que o Anderson não encontre uma dificuldade. Até mesmo porque, tipo, aqui eu achei que as coisas são bem claras. O que ele me passou foi indicação da estrutura, gente. Conheça da metodologia. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Ah, se você quer uma bolsa de estudos aí em uma das instituições do Grupo Anima, dá uma olhadinha no pensandohojo.com.br barra bolsa. Nos programas de bolsa tem bolsa de estudos, sim. Na Unifax, nas outras também do Grupo Anima. Dá uma olhadinha lá, gente. Tem dois links para programas de bolsa dentro da página. Vocês podem estar olhando neles, ok? Então, vou deixar o link na descrição também. E não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal para receber os meus vídeos. Dá uma olhadinha na playlist aqui de ambientes virtuais, tá? Que aí você vê de outras instituições. Mas também vai ter o YouLive lá mais de uma vez. E se você tiver alguma questão, pode deixar nos comentários. Pode deixar também crítica, elogia, agradecimento. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau.